Se a equipa de investigação conjunta continua ao processo de investigação da Hilaria de Jesus Nematê e Suculor, posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro, hoje descobre a causa do seu acontecimento. Comandante Penitelli, município Bobonaro, superintendente Antonino Mauluta, terça-feira, da Dão Ney, equipa conjunta ao redor da investigação da caso Hilaria de Jesus Nematê e Suculor, município Bobonaro. Antonino Mauluta, terça-feira, justo a parte roto é em resultado de investigação. Não, 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 não. Enquanto o diretor de saúde do município Bobonaro, João M. B. Cardoso, explica Cidadão de Mate, Rafuncimo, vacina a AstraZeneca Mas B. Laos Mate, Tambacimo, vacina A torratene Loloch, causa que o Siniamate, precisa de resultado de investigação A investigação é muito importante Mas não é a conclusão que o resultado de investigação Conclui o resultado Mas é claro que o Siniamate, tem um minuto depois da vacina Então, a investigação é muito importante A gente tem um dever moral A gente tem uma família para resolver o problema E a gente tem uma intenção Equipa investigação conjunta, composto do Ministério do Saúde Investigação Criminal, Penitelli, inclui Centro Integrado, Gestão, Crise João da Costa, Cristóvão Silva, Bar, RTTL E aí E aí